Dragon Quest XI A nossa série desse jogo que eu estou gostando muito de trazer aqui para o canal E fico contente com o apoio que vocês tem dado a essa série aqui E o último episódio, conhecemos mais um príncipe que vai entrar para a história dos príncipes malandros, safados aqui da franquia de Dragon Quest Todo jogo de Dragon Quest tem um príncipe safadão, malandro E nesse aqui não poderia ser diferente, né? Nesse aqui conhecemos o Ferris no último episódio que fomos ao Palácio do Sultão para pedir para a gente conseguir se ver a Yggdrasil Porém descobrimos que está para acontecer um evento que indica a maioridade transformando o príncipe finalmente no adulto Que é o evento nacional da areia, onde eles... Aqui o pessoal, aqui são todos muito... gostam muito de corridas de cavalo E para marcar esse evento, aqui o Ferris, que é o príncipe Mostraria que já é adulto, então, cavalgando e ganhando em primeiro lugar Mas, o cara, descobrimos que o cara é o Mequetrefe, que não sabe nem montar, né? Chegou para o pai dele todo machão e, na verdade, não consegue nem montar E olhando para o nosso querido protagonista, ele achou ele do mesmo estatura E pediu para que ele cavalgasse no seu lugar, utilizando da sua armadura Então vamos continuar, cara, eu estava bem ansioso, então vamos lá, vamos ver o que nos espera Se possível aí, deixe seu gostei para apoiar, cara, pois isso ajuda demais o canal Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho Para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos lá, cara, sem enrolação, vamos para a corrida Príncipe... Príncipe Ferry, sim, sua alteza passou por aqui Ele está na sala real de... o vestiário real, né? Você deve entrar, mas lembre-se de ser respeitoso, por favor Então beleza, pessoal, vamos entrar aqui, vamos falar com esse príncipe safado aí, vagabundo, cara de pau Graças às estrelas eu já estava começando a me preocupar que eu teria que tentar montar um cavalo Agora vamos, a corrida irá começar daqui a pouco e não tema Eu lembro da minha promessa, se você fizer como nós fizemos um acordo Eu irei pedir a meu pai sobre o ramo Bem, você está pronto? Sim Bem, agora se apresse, você deve se vestir com a armadura galapoliana e o elmo Não tema, eles irão servir em você perfeitamente, tenho certeza Cara, que bicho safado, né, cara? Mais fácil dizer que não é nada, né? É mentira, uma hora a máscara cai, né? Dante pega a armadura do príncipe e também o elmo e os coloca Aí, ficou massa, cara Olha só, que armadura massa É como se elas fossem feitas pra você Ninguém irá suspeitar por um momento que você não é, de fato, o príncipe de Galópolis Agora a corrida está pra começar Minhas desculpas, sua montaria aguarda lá fora Quando você estiver montado com segurança, faça seu caminho para o Paddock E a pista de corrida está além Me encontre depois na passagem que leva para a pista de corrida Você irá me dar o elmo e ninguém irá ser mais esperto Agora vá e lembre-se que você é o príncipe de Galópolis E seu público espera grandes coisas de vocês Não me faça de bobo Beleza, então, pessoal Vamos seguir agora com a nossa armadura de príncipe Somos o príncipe de Galópolis E assim vamos agir Olhem só Como pisamos graciosamente Se desce pra tropeçar, né? Vamos, meus súbditos Estou passando aqui por vocês Vocês devem se curvar diante de mim Olá Muito bem, muito obrigado Por aqui, sua alteza Pode deixar Muito obrigado, súdito Estou passando Boa sorte, príncipe Ferris Muito bem Não se preocupe comigo Farei como ordenado Quer dizer, eu ordeno Porque eu sou o príncipe aqui Vamos fazer aqui um aquecimento Correndo um pouquinho Opa E olha aí, súbditos Estou passando por aqui Aqui Essa é a entrada pra a pista, sua alteza Suas preparações estão completas? Sim, senhor Muito bem, sua alteza Você deve ter uma corrida de sucesso Então, beleza, pessoal Vamos então à corrida Espero que estejam preparados Se não deixou o gostei ainda Deixa o gostei aí pra apoiar, hein? E bora lá que... Eu já corri uma vez, pelo menos, né? A única vez que eu corri Foi aquela vez do vídeo, né? Mas nós vamos se dar bem O esquema aqui é pegar Todas as estaminas que estão no chão E aí vamos então A cena É uma galera, né? Vamos passar Se a gente perder É vergonha geral, hein? Olá, Galipolitans Parceiros Galopolianos Isto é... Não é uma nacional da areia normal Uhul! Toda a salvação, Prince Ferris! Príncipe Ferris, uhul! Uhul! Tanto uma bonita figura de um homem! Uhul! 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 Dá tchauzinho, Dante Isso deve ser maravilhoso Ser tão popular, querido Mas, claro, você está acostumado a isso Ser um real, príncipe vivo, hein? Olha só quem é Olha só O nome é Silvano De qualquer jeito Um dos outros montadores Tiveram um pouco de problemas Então eu tive que ficar no seu lugar No último minuto Mas não pense que vai ser fácil Porque você é da realeza Onde estaria toda a graça Tenta manter isso, pequeno príncipe Esse Silvano aí é... Que cavalo bonito, hein? Ai, ai, ai Nada contra, pessoal Mas é engraçado Não tem como dizer que não é engraçado Vambora Montaria, vambora Vamos ganhar essa parada aí Três, dois, um Corre! Uhul! Uhul! Ah, não pegou Oh, Silvano, seu miserável Ah, uhul! Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele Uhul! Ah, vai, 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 vai Miserável Ah O Silvano vai dar trabalho Aê Ah, não pegou O Silvano não perde essa, cara Viajou Não perde Ah, perdeu outra, cara Vai, 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 vai Não pega abóbora Corre O Silvano não tá de brincadeira, não, cara Pega aqui o dash Pega esse dash também Ah Silvano, vagabundo Silvano vai dar trabalho, cara Nossa, cara O cara vai dar trabalho pra caramba Ah, tinha que ter pego aqui, cara Vai, 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 vai Ah, eu vou perder, cara Eu não acredito que eu vou perder Eu não acredito que eu vou perder Eu perdi Nice work Ah, que porcaria, cara Segundo lugar O Silvano é bom pra caramba Eu perdi Nossa, o Silvano, daí Quebrou minhas pernas, cara Caramba Bem feito Você é o mais talentoso Um cavaleiro natural que eu tinha antecipado Bem feito Você é muito talentoso Muito mais um cavaleiro natural Do que eu tinha me presumido Agora, rápido Meu público aguarda Eu irei tomar as rédeas daqui Ah, mas ele Não tema, meu amigo Eu não esqueci minha promessa Eu irei discutir Sobre a Raybon, né Com meu pai O mais logo possível Quando as pessoas Terminarem de mostrar A minha A sua bajulação Mas eu perdi, cara Mal sabia que eu perdi A animação de Príncipe Ferris Adorado pelo público Enche o ar Como se ele fizesse Todo o caminho da corrida, né Mas nós perdemos, né Mas de boa, cara Não estresse Graças aos destinos Nosso plano foi um sucesso Graças aos destinos Nosso plano foi um sucesso Muito obrigado Você me poupou De uma grande humilhação Eu irei imediatamente Ao meu pai E pedir sobre a Raybon Todas as graças ao Príncipe Ferris Orgulho do deserto Cavaleiro extraordinário Querido, você foi fabuloso Isso foi o bastante Para trazer lágrimas Mesmo para meus olhos De Jade Espera Não me diga que você estava... Claro que você não deixou o seu suplente tomar o comando da performance Oh, isso é tão, tão bom Espera, espera Mas você não entendeu a pressão que eu estou sofrendo Mas você não entendeu a pressão que eu estou sofrendo Um príncipe de Galópolis que não pode montar um cavalo é uma desgraça para o reino Eu fiz o que era necessário pelo bem das minhas pessoas E agora tudo pode ser esquecido, sim? E aí estava o velho Silvando Pensando que cavaleiros nunca fogem em frente a uma adversidade Silêncio Silêncio, eu sou um príncipe deste reino Eu não deixarei um bobo da corte me dar um sermão sobre cavalaria Mil perdoe, sua alteza Entre O sultão deseja vê-lo, sua alteza Sua magnífica amostra de cavalaria Há deixado ele muito orgulhoso Muito bom Eu vou vir logo Muito bom Estou indo logo Cara, vamos ver o que vai dar aí Minha promessa ainda continua de pé Venha à sala do trono Há um pouco tempo depois Nós iremos ver o que pode ser feito sobre esse ramo seu Pessoal, não faz diferença nenhuma se você ganha ou perde lá, tá? Você foi maravilhoso lá fora hoje, garoto Talvez nós iremos compartilhar o palco novamente Então, bom ver que um... Uma realeza com um toque comum Você foi maravilhoso lá fora, querido Talvez nós podemos dividir o show novamente Sai fora, mano Certo, pessoal Não sei se a gente poderia ganhar um troféu por ter ganhado Mas... Nós não ganhamos Faz parte, né, cara? O Silvando ali era bom demais, cara O cara nos deu uma surra Eu rindo do... Do cavalinho dele cheio de plomas Mas não deu certo Não, cara O cara ganhando a gente deu uma surra Ah, gente, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Beleza Cara, eu perdi a corrida, né? Que burro Nossa, o cara era bom pra caramba na corrida, hein? Mas vamos seguindo aqui, pessoal E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos subir aqui Vamos ver o que está acontecendo De verdade, me torno humilde Tudo o que eu sempre desejei Foi completar meus deveres Deveres como um príncipe E também como um cavaleiro Pai, se eu puder Eu prometi ajudar esses viajantes Você me permite explicar? Com certeza, meu filho Isso aquece meu coração Em ver você ajudando aqueles em necessidade Com certeza Você pegou O valor dos cavaleiros Ao coração Muito obrigado, papai A verdade é que esses meus amigos Vieram aqui para Galópolis Em procura da Re... Sua majestade Sua majestade A fera retornou Isso atacou um dos nossos homens Enquanto nós estávamos lá fora Em patrulha O Slayer of the Sands Está voltando Por que a criatura amaldiçoada Sempre apareceu Nesse dia mais feliz do ano? Eu não vou ficar por isso Não mais Eu tenho que despejar Minhas melhores novas E garantir Que o Fiend Nunca voltasse Para terrorizar Os sands celestia Nós iremos Permanecer Frente a isso Não mais Eu irei despachar Meus melhores cavaleiros E garantir Que esse demônio Nunca mais volte E aterrorize As terras celestiais Mas espere Meu garoto Os Fates Estão falando Com nós Capturando o Slayer Seria o perfeito Para mostrar A sua gente Que uma boa noite Você se tornou Meu garoto O destino Está falando Conosco Capturando O assassino Seria O caminho Perfeito De mostrar Seu povo Que bom cavaleiro Você se tornou O que? O que? O que? Mas, oh, pai, tantos dos nossos homens mais bravos confrontaram a criatura e periferam. Certamente, eu não pergunto a chance. O que? Mas, papai, tantos dos nossos mais valentes homens confrontaram a criatura e pereceram. Com certeza, eu não tenho nenhuma chance. Com certeza, você é mais capaz de ser humilde. Mas você não pode esconder seus sentimentos verdadeiros. Você está tremendo com a excitação. Este é o seu momento, Faris, meu garoto. Capture o seu lugar na história. Este é o seu momento, Faris, meu garoto. Capture o assassino e tome seu lugar na história. No meio. Por favor. Ah... Um milímetros de perdão. O Rainbar vai ter que esperar. Me encontre em minhas caixadas. Há algo que devemos discutir. Ah, é muito massa, cara. É muito legal. Joguinho, ele é muito bom, cara. Vamos vim daqui para a esquerda aqui, ó. Por que ele está cabisbaixo, cavaleiro? Ah, ele está assim porque ele foi ordenado a acompanhar o Ferris. Ele está dizendo que derrotar o Slayer e proteger. Oh, por favor, por favor, eu peço a você. O Slayer das Sãs me derrubar de limbo, sem você me encerrar. Tenha pieta em uma alma desesperada. Por favor, eu peço a você. O assassino das areias irá acabar comigo, a não ser que você me ajude. Tenha piedade de uma alma desesperada. Ah, muito massa, cara. Falando como um verdadeiro cavaleiro do deserto, com certeza. Você não pode fazer nada sozinho? Não, 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 uma coisa dessa nunca aconteceu, é impossível. Eu não sou um cavaleiro, eu negligenciei meu treinamento. Eu permiti que meus vassalos lutassem todas as batalhas por mim. Oh, isso não é minha culpa. Eu sou um filho único. Eu fui mimado desde o nascimento, e foi hiperestimado pelas coisas mais insignificantes. Eu não queria desapontar meus pais ou meu povo, então eu, 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 eu encontrei as maneiras de parecem se encerrar suas expectativas sem necessariamente fazer isso. Eu não queria desapontar meus pais ou meu povo, então eu encontrei maneiras de completar suas expectativas sem necessariamente fazer isso. Mas o mais que eu os refeiço, o mais que suas expectativas cresceram, e agora, finalmente, eles esperam o impossível. Oh, 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 é tão infeliz. E agora, finalmente, eles esperam o impossível. Ah, isso é tão injusto. Você não vê? Se você recusar me ajudar, eu vou ser enviado para a minha morte, e através de nenhuma culpa de minha própria. Por favor, você vai tomar pícieo em seu próprio amigo? Ah, oh, obrigado. 10.000 thank yous. E não se preocupe, eu vou falar com meu pai sobre a rainbouro, assim que a beça seja capturada. Nós devemos fazer as preparações para departar imediatamente. Eu vou te esperar no castelo. Imediatamente, eu irei esperar por você nos portões do castelo. Que vergonha, cara. Esse cara é uma vergonha. Que príncipe patético. Só a deusa sabe o que se tornará de Galópolis quando ele estiver no comando. Ah, nós não devemos ser tão duras com ele, Verônica. Eu tenho certeza que não pode ser fácil crescer com todo mundo esperando muito de você. Ah, nós não devemos ser tão duras com ele, Verônica. Tenho certeza que não deve ser fácil crescer com todo mundo esperando muito de você. A de verde, ela é sempre muito mais caridosa. Ela é muito mais calma do que a Verônica. A Verônica é sempre mais dura, né? Então, pessoal, a gente já está com um bom tempo de vídeo, cara. E o próximo vídeo, já sei que o bicho vai pegar. Porque a criatura que nos espera é um bicho gigante. E vocês viram ali que o Silvando também descobriu certas coisas sobre o nosso amiguinho ali safadinho, né? Então, pessoal, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu sei, eu estou procurando fazer vídeos não tão grandes, né? Eu acredito que a caçada ao Slayer of the Sand vai demorar um pouco. Então, vamos deixar isso para fazer num vídeo só. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei, cara, pois ajuda demais o canal. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Dragon Quest XI. Falou. E até o próximo episódio de Dragon Quest XI.